Queridas irmãs, a primeira leitura da liturgia de hoje, tirada da profecia de Zacarias, nós vemos que este grande profeta de Israel, ele nos dá a certeza de que Deus está no meio do seu povo, de que Deus caminha conosco e esta certeza de que Deus está conosco e caminha conosco, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tribulações, nos traz alegria, nos traz esperança em saber que nós não estamos sozinhos no mundo, nós não estamos aqui ao léu, mas nós caminhamos com ele e ele nos dá força, nos dá força para que nós possamos caminhar, como nós respondemos no Salmo, nós temos ouvido que Deus está convosco, ou seja, a presença de Deus no meio de nós é certa e nós temos que ter esta confiança e quando nós temos esta certeza, nós conseguimos viver melhor, com mais tranquilidade, com mais segurança, repito, mesmo diante de tantas e tantas tribulações que nos cercam na nossa vida. E depois nós passamos para o Evangelho e no Evangelho de hoje, tirado de Lucas, nós vemos que Jesus está caminhando para Jerusalém, cidade onde ele vai ser preso, onde ele vai ser morto, mas ressuscitará e voltará ao céu, mas neste percurso ele passa na região da Samaria entre os samaritanos e como nós sabemos, os samaritanos eram rejeitados pelos judeus, eram considerados pagãos e ali Jesus queria descansar um pouco, repousar antes de chegar a Jerusalém, mas ali ele não foi recebido, ele não foi acolhido pelos samaritanos e um dos apóstolos, um dos apóstolos disse a Jesus, Tiago e João, melhor dois apóstolos disseram a Jesus, Senhor queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus porém voltou-se e repreendeu-os e partiram para o outro porroado. Então vejam, pelo fato dos samaritanos não terem recebido Jesus, Tiago e João ficaram com raiva, vamos puni-los, pede que desça fogo do céu e acabe com eles, é uma atitude humana, é uma atitude de raiva, quando alguém nos trata mal, alguém nos responde mal, enfim, nós também ficamos com raiva, ou quando alguém nos prejudica, qual é a primeira reação que nós temos de dar o troco, de responder na mesma moeda, mas aqui Jesus repreende Tiago e João, chama a atenção deles, não é assim que nós temos que resolver as coisas, não é fazendo descer fogo do céu e acabando com os samaritanos que nós vamos resolver as nossas diferenças, não, é através do diálogo, é através da conversa, é através da paciência, do amor, da caridade, então neste Evangelho nós vemos que Jesus é contra todo tipo de intolerância, Jesus é contra todo tipo de vingança, todo tipo de rivalidade, isso serve também para a nossa vida, quantas vezes, repito, nós nos deparamos com situações difíceis, pessoas que nos prejudicam, e não é por isso que nós devemos desejar o mal, ou prejudicar a pessoa, ou devolver na mesma moeda, não, Jesus é contra este tipo de pensamento, e nós como cristãos, como seguidores de Jesus, temos também que nos comportar da mesma forma, através da paciência, da oração, do diálogo, é que nós vamos conseguir superar as diferenças, e até mesmo os nossos conflitos, então meus queridos irmãos e irmãs, que nesta missa, nós possamos pedir a Jesus, que nos dê esta graça e este dom, louvado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que para sempre seja louvado.